Alô meninas, alô minhas amigas, a nossa revista Boa Sorte de Maio está muito, muito boa, hein? Tem Angélica, Sagitariana Angélica na capa, o beijo dos signos, descubra como é o seu, na cama, supere a ex dele e seja a melhor, baladeiro, aventureiro, romântico, o jeito certo de conquistar cada um e a matéria principal, homens, 30 segredos revelados, saiba tudo o que eles pensam sobre paquera, amor, sexo e traição, tudo isso em Boa Sorte de Maio em todas as bancas, estou esperando você lá, tá?